Chegando aqui em Rio Preto, bom hein? Vou falar que é bom mesmo. E vamos voltar a acabar aqui. Mandar um abraço pro Ferraz, né? Ferraz tá assistindo. Tem essa live dia 26 com quem? Edson Hudson e tu. Ah, vamos divulgar. Pode falar, Galinho? Vamos lá. Dia 26 do sete, domingo, pessoal. Live em prol também aos animais. A gente pintou na cabeça assim pra também ajudar os animais. Domingo, às 15 horas. Participações Marcelo Campos, Ricardo Eduardo, Gian Giovanni e Edson Hudson. E a apresentação, Ronaldo e Giovanelli. Ex-goleiro do Corinthians. Tá com nós, Fernando. Tá com o lado, que tá na Bandeirantes. O carequinha lá. Isso, tá com nós nessa aí. Tá com a gente lá. Vamos estar juntos lá, o Edson Hudson. Nós vamos estar juntos. Tá convidado, bora pra lá. Bora lá, então. Todo mundo convidado. Vamos cantar? Bora, então. Depois eu vou chamar a Juju, que ela tá nos acompanhando no ponto lá. Vamos lá com Léo e Júlio ao vivo. Essa é nossa, hein? Comemorando mais de 35 milhões de acessos no YouTube, hein? Quem lembra, canta. Olá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. No sofá, na sala, em cima, na cama. Olá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. Ô, Simão. Eu te aviso em cuidado comigo, que eu sou um perigo. E você duvidou. Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor. Agora eu vou te fazer sentir prazer com o meu amor. Vou te deixar louquinha de paixão. Te enlouquecer, fazer você perder sua noção. Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração. Olá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. No sofá, na sala, em cima, na cama. Olá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. No sofá, na sala, em cima, na cama. Aê, salmo de palmas. Quanto tempo de carreira já? Rapaz, a gente sempre brinca que nós nunca trabalhamos. A gente sempre cantou só, né? Nós somos irmãos, né? A gente vem do interior de São Paulo, aqui de uma cidade que se chama Rubiácia. Perto de Guararapes. Perto de Guararapes. Rubiácia hoje tem uns 3.200 habitantes, contando com a área rural. Nossos pais moram lá até hoje. Então a gente conta a partir do primeiro disco, assim, fazer 10 anos de carreira, né? Nosso pai cantava, nossa mãe cantava. Meu vô teve o prazer de tocar viola que tinha um carreiro. Ali era Satuba, né? Era Satuba. Então já vem de família de músico, assim. Mas quem resolveu ir pra São Paulo e falar, não, nós vamos virar dupla sertaneja, vamos só nós dois, assim. Bacana. Tá na tela o contato aí, o Instagram do Léo Júnior. Você me deixou em 2021, gente. Olha aí o contato pra você, olha aí. A gente faz live agora também. Faz live. Pessoal agora tá contratando a gente pra fazer live. Olha, que bacana. O bom é cantar, né? Tem o Instagram também dos meninos aí também, né, Padilha? Arroba Léo Júnior. Já pode soltar na tela, tá aí a rede social, tá aí o site também. O site também tá lá. Pra você poder participar, né? Muito legal aí. E com certeza agora em outubro me parece que já começa os eventos, o pessoal é em pé, né? Então, a gente vindo pra cá agora, ligar pro nosso produtor ali e vendemos um show pra outubro, Rio de Janeiro. Já vendemos pra outubro. Se vai ter, eu não sei. Mas já vendemos. Vamos torcer que tenha. Primeiro, vamos torcer que tudo se... Que tudo se restabeleça, né? Mas nós precisamos trabalhar também, né? E aí Obrigado.